Deus conosco dia a dia, o mais completo. Música 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 De Nossa Senhora Aparecida, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Sejam bem-vindos, Romeiros, presentes na Capela de São José do Santuário Nacional. E nós acolhemos também com muito carinho a você que nos acompanha através da internet, pelo portal A12.com, barra Aparecida ao Vivo, pelo aplicativo Aparecida ou pelo canal do Youtube do Santuário Nacional. Estamos sempre unidos em oração aqui na casa da mãe, rezando uns pelos outros. Reze conosco este Santo Terço, vamos apresentar a Deus, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, as intenções do nosso coração. De modo especial, nós rezamos pelos participantes da família dos devotos aqui do Santuário Nacional e por todas as intenções deixadas no Santuário, pelos balcões de atendimento ou pelo portal A12.com, barra Reze no Santuário. Vamos iniciar com muita alegria, com muita fé, esta hora mariana, traçando sobre nós o sinal da cruz e pedindo o auxílio do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Façamos o oferecimento deste nosso santo terço. Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção. Concedei-nos por intercessão da Virgem Maria, a quem nos dirigimos, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências anexas a esta santa devoção. A uma só voz, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria, Senhora Aparecida, filha predileta do Eterno e Divino Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Senhora Aparecida, Mãe Santíssima e Admirável, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Senhora Aparecida, filha predileta do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, juntos cantemos. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria, vai cantemos. Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Neste momento, nós vamos acolher o primeiro devoto de Nossa Senhora, que irá rezar conosco nesta tarde, aqui no Santuário Nacional. E nós acolhemos também, com muito carinho, as intenções que você, querido irmão, querida irmã, apresenta neste momento, aí da sua casa, através do Aparecida ao Vivo. Vamos rezar uns pelos outros, confiando na bondade de Deus e na misericórdia de Nossa Mãe Santíssima, Nossa Rainha e Padroeira. Hoje, segunda-feira, nós vamos contemplar os mistérios gozosos da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. E neste primeiro mistério, nós contemplamos a anunciação do anjo à Nossa Senhora, e aprendemos dela a virtude da humildade. Com muito amor, com muita confiança, rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito sois vós entre as mulheres, seja o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Com fé, cantemos. Quem é essa mulher Tão formosa Vestida de sol Quem é essa mulher Tão bonita Como a Rebó Quem é essa mulher Coroada com estrelas do céu Quem é essa mulher De sorriso meigo doce como mel É Maria A mãe de Jesus É Maria A Senhora da Luz É Maria A mãe de Jesus É Maria A Senhora da Luz Que bom estarmos unidos em oração Aos pés da Senhora Aparecida Nossa Mãe, Nossa Rainha e Padroeira Ela que ilumina o nosso coração Nos apontando o caminho, a verdade e a vida Que é Jesus Cristo, nosso Senhor Só nele nós encontramos forças Para seguirmos adiante Você que nos acompanha através do Aparecida ao Vivo Apresente neste momento Suas intenções Para o nosso segundo mistério Neste mistério nós contemplamos A visitação da Virgem Maria A sua prima Santa Isabel E aprendemos de Nossa Senhora A caridade e o amor Para com o próximo Com o coração repleto de fé De muito amor a Deus Rezemos juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Cantemos Ave Maria Mãe do Salvador Viva a esperança do povo sofredor Paz e materna Sinal de nosso Deus Vem orientar os homens filhos Deus Maria Mãe da Igreja Rainha Universal Modelo de virtude Liberta-nos do mal Ensina a ser fiel O povo do Senhor Que o mundo se transforme No reino de amor Chegamos ao terceiro mistério Deste nosso Santo Terço Contemplando os mistérios de nossa redenção Os mistérios gozosos Da vida de nosso Senhor Jesus Cristo É hora de mais uma vez Renovarmos os nossos pedidos de oração As nossas intenções Para continuarmos unidos em oração Na casa da Mãe Aparecida Você que nos acompanha através Do Aparecido ao vivo Deixe nos comentários Os seus pedidos de oração Estamos unidos a você também Neste mistério nós contemplamos O nascimento do menino Jesus Em Belém E aprendemos a resignação Na pobreza E o desapego Dos bens terrenos Com muita confiança em Deus E em sua misericórdia Rezemos juntos Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita os frutos Daí mulher Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Nos livrai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Juntos cantemos Amém Amém Estamos no quarto mistério Do nosso santo terço Nesta tarde Tão abençoada Na casa da mãe Aparecida Você que nos acompanha Através do Aparecida ao vivo Deixe nos comentários Renove Suas intenções Diante de Deus Diante de Nossa Senhora Para este nosso quarto mistério Queremos rezar com você E por sua família Vamos juntos Com muita fé Com muita confiança Neste caminho Até o coração De nosso Senhor Jesus Cristo Neste quarto mistério Nós contemplamos A apresentação De Jesus No templo E a purificação Da Virgem Maria E aprendemos As virtudes Da pureza E da obediência Ao nosso Deus Com muito amor Com muita confiança Rezemos juntos Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos sai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas lidai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita soz vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita soz vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita soz vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita soz vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita soz vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita soz vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de graça E bendita soz vós Agora e na hora Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita soz vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Juntos cantemos Eu canto louvando Maria, minha mãe A ela um eterno Obrigado eu direi Maria foi quem Me ensinou a viver Maria foi quem Me ensinou a sofrer E nós chegamos ao quinto e último mistério deste nosso Santo Terço A Hora Mariana Do Santuário Nacional Você que nos acompanha Através Do Aparecida ao Vivo Apresente novamente Suas intenções Seus pedidos de oração Para este quinto mistério Do nosso Santo Terço Estamos sempre unidos No amor E na graça de Deus Aqui na casa De Nossa Senhora Aparecida Rezando com você E por sua família Vamos contemplar neste mistério O encontro do menino Jesus No templo E nós aprendemos A procurar a Deus Em todos os caminhos E em todas as coisas Na nossa vida Com muito amor Com muita confiança Rezemos juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Juntos cantemos. Graças vos damos Senhora, Virgem por Deus, escolhida, para a Mãe do Redentor. Ó Senhora Aparecida, para a Mãe do Redentor. Ó Senhora Aparecida. Chegamos ao momento especial na casa de Nossa Senhora. É hora de agradecer a Deus tantas graças, tantos benefícios que recebemos por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãe, Rainha e Padroeira. Apresentamos com muito carinho todas as intenções deixadas aqui na Capela de São José, as intenções que você, querido irmão, querida irmã, apresenta no seu coração neste momento. Eu convido você a ficar de pé, a voltar comigo, o seu olhar, o seu coração, para a imagenzinha querida de Nossa Senhora Aparecida. Vamos rezar juntos, agradecendo Nossa Senhora, tanto amor, tanto carinho para conosco. infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com a salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradamos, segredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, e estes vossos olhos misericordiosos a nós vouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. E vamos dar um viva, bem forte, bem bonito, com todo o nosso coração, saudando nossa Mãe querida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva os Romeiros de Nossa Senhora! Viva! O nosso muito obrigado a você, querido irmão, querida irmã, que rezou conosco, aqui no Santuário Nacional, na Capela de São José, nesta tarde. E a você também que nos acompanhou, através do portal a12.com, barra Aparecida ao vivo, pelo aplicativo Aparecida, ou pelo canal do Youtube do Santuário Nacional. Formamos uma grande família unida em oração, aqui na Casa da Mãe Aparecida. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Nós estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos no amor e na graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Amém! Juntos, cantemos! Amém! Uma entre todas foi a escolhida Foste do Maria, a cego preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa Mãe sempre será Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Venha caminhar com teu povo